Bom, gente, então eu gostaria que vocês recebessem de toda a equipe da educação infantil do Rio Branco os parabéns pelo dia de vocês, que vocês tenham um ótimo final de semana, junto com a família, com os filhos, feliz dia dos pais a todos, e que vocês aguardem para assistir essa homenagem que nós, juntamente com as crianças que preparamos vocês, com muito carinho, esperamos que vocês gostem bastante. Gostaria também de agradecer a presença de todos, dizer que é muito importante esse momento para os filhos de vocês, eles ficam contando os dias para se apresentar, eles ficam no palco olhando, procurando vocês, então é tudo feito com muito carinho, tá, Jônia? E é isso, gente, espero que vocês gostem, e eu gostaria de desejar, então, mais uma vez, uma ótima festa para todos nós. Obrigado, gente. Abertura 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 Celebrar datas importantes nos possibilita refletir profundamente sobre o que elas significam e quão valiosas elas são em nossas vidas. Festejar o Dia dos Pais não é diferente. Se nos remetermos a mais ou menos 4 mil anos atrás, nos confrontamos com a história e a origem do Dia dos Pais. Aparentemente, essa data surgiu na Babilônia com o intuito de incentivar o respeito e o fortalecimento dos laços familiares. E um jovem chamado Almezo moldou em argila o primeiro cartão desejava sorte, saúde e longa vida ao seu pai. No Brasil, essa data foi festejada pela primeira vez no dia 14 de fevereiro, não de agosto de 1953. Em uma nação conhecida pelo acolhimento, pelo carisma e carinho, o Dia dos Pais é um dia em que as famílias se reúnem, celebram velhas tradições e homenageiam com muita alegria seus pais. Não importa a maneira que se homenageie o pai, o importante é manter valores como respeito, honra e amor a eles. senão você ganhou? senão você ganhou? senão você ganhou? ? ? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é isso? Os pais nunca deixam de ser heróis, amigos, exemplos de vida. Pai é um homem comum que dá o seu melhor para cumprir a função de super-homem. Uma fonte de conselhos bons, pais são homens absolutamente comuns, que o amor transforma em aventureiros, contadores de histórias. Mas não discutimos o fato de olharmos para eles como verdadeiros heróis. Eles nos protegem, nos afastam das coisas ruins, arriscam tudo pela nossa felicidade. O meu pai parece um super-homem e ele é muito legal. Meu pai é muito legal e ele parece um super-homem. Meu pai é muito inteligente e ele parece um Capitão América. O meu pai, ele é legal e parece um homem de fé. Meu pai é muito legal e ele parece um Hulk. Meu pai é muito legal e ele se parece com um Batman. Meu pai é legal e parece um Thundercats. Meu pai é legal e ele se parece com um Terno Verde. Meu pai é lindo e legal e parecendo um Superman. Meu pai é muito legal e ele se parece com um Batman. Eu amo o pai e ele parece um Superman. Meu pai é legal e parece com um Super-Aranha. Meu pai é legal e parece uma Aranha. O meu pai é o Batman e é legal. Meu pai é engraçado e parece um Hulk. Meu pai é legal e parece uma Mãe Aranha. Meu pai é legal e parece um Homem-Aranha. Meu pai é legal e parece um Hulk. Meu pai é legal, ele é engraçado, ele gosta muito de mim e ele faz muitas costas em mim às vezes. Meu pai parece um Hulk. Olha só um Super-Aranha. Super-Heroe. Vamos um Super-Heroe. Super-Heroe. Superman. Mas também é pura diversão Vendo super-heróis em ação Fazem tudo só pra nos defender Você é assim, quando crescer Vamos salvar o planeta do mal Aposto que vai ser legal Meu herói, super-herói Fazer minha minha lembrança Não me dá, me ligar Quando eu deixar de ser criança Meu herói, super-herói Aqui na Terra ou em Marte Todos nós, não estamos nós Mas cada um faz sua paz Nós somos super-heróis Super-heróis Nós somos super-heróis Super-heróis Homem-Aranha Super-heróis Homem-Aranha Homem-Aranha Deixe o gol Toda criança tem o seu poder O super-herói pode ser você E se você abrir o seu coração Vai aprender essa lição Não fui tornar com eles São demais Pra se deixar de não dar demais Oh, oh, oh Meu herói, super-herói Fazer minha minha lembrança Confitar, me ligar Quando eu deixar de ser criança Meu herói, super-herói Aqui na Terra ou em Marte Todos nós, não estamos nós Mas cada um faz sua paz Nós somos super-heróis Super-heróis Nós somos super-heróis Super-heróis Vamos salvar o planeta de mar Aposto que vai ser legal Oh, oh, oh Eu herói, super-herói Fazer minha minha lembrança Confitar, me ligar Quando eu deixar de ser criança Meu herói, super-herói Aqui na Terra ou em Marte Todos nós, não estamos nós Mas cada um faz sua paz Nós somos super-heróis Super-heróis Nós somos super-heróis Super-heróis Nossos heróis de verdade Batalham A fim de levar uma vida digna Garantindo o bem-estar E um bom futuro para os seus filhos Muitas vezes abrindo mão De seus próprios sonhos e interesses Passando noites em claro E trabalhando arduamente Dia após dia Pais trazem ternura e amor O suficiente Para voarem até seus filhos E os atenderem prontamente Certamente, pais Vocês são os melhores heróis De seus filhos Pai, você é muito bonito Como um homem-aranha Eu te amo Papai lindo Ele parece o Batman Papai, eu te amo Você parece o Batman Meu pai é muito legal Ele parece o Hulk Meu pai é carinhoso Ele parece o Homem-Aranha Meu pai é muito bonito Ele parece o Spider-Man Papai, eu te amo muito Você parece o Hulk Meu pai é lindo Ele é o Homem de Ferro Papai, eu te amo Você parece o Jader Papai, eu te amo Você parece o Super-Homem Papai, eu te amo muito Você parece o Super-Homem Papai, eu te amo Você é muito legal E você parece o Himen Papai, você é inteligente E você parece o Superman E você parece o Superman Meu pai é muito corajoso Ele parece o Hulk Meu pai é inteligente E parece o Superman Olá, pai Te amo Você é tudo pra mim E você parece o Super-Homem Meu pai é muito bonito Como o Homem-Aranha E você parece o Homem-Aranha Do seu filme O meu não ser misturo De um mundo perdido Traem seus amigos Uma nave estela Cristina da música Do outro olho de tanto a terra A visão do perigo O que já vai chegar Mas com quem luta Vendo bem É invisible A chama da justiça Nunca vai se pagar Nunca vai se pagar Nunca vai se pagar Nunca vai se pagar Amém. 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 Meu pai é lindo, parece um Homem-Aranha. Meu tio é engraçado e parece o Power Ranger Verde. O meu pai, ele é bem legal, com certas coisas, e também ele parece com um Homem de Ferro. Eu amo ele. Meu pai é lindo, parece um Homem-Aranha. Meu pai é lindo, ele parece um Super-Homem. Meu pai é engraçado e parece o Fuki. Meu pai é engraçado e parece o Power Ranger Verde. Meu pai é engraçado e parece o Conor Bárbaro. Meu pai, ele é engraçado e parece o Power Ranger Verde. Meu pai é engraçado e parece o Homem-Aranha. Meu pai é inteligente e parece o Cyborg. Meu pai é legal, ele parece um Power Rangers. Meu pai é engraçado e parece o Power Ranger. Meu pai é engraçado e ele parece o Superman. Meu pai é forte e parece o Hulk. Se o universo precisa de ajuda, chame-os. Pára, 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 Pára. Chegou a galera do bem, todos os estudos falam a gente que não vão desistir Com muita coragem e agilidade, realidades sempre em uma forma Usou a cabeça como inteligência, todas as disciplinas em transformar Foram escolhidos para não bater o mal Que dá recursos ao exigir e galáctica Foram os sábios, confiarem em vocês Pois que vocês são o universo de poder Power Rangers, Power Rangers, Power Rangers Power Rangers, venha a forçar Power Rangers, são heróis O mundo, o eleitor, o poderoso, o mega-dor O mundo precisa de vocês Ação de um monte, intertátil, de ser o clube Dividentes, estalem, direto-sabos Desde um Jack Bini, Bini e Kimberli Cada um formando um dinossauro Sábio que é um fraco, poder e sua vida Pai, não sou segredo e nem de idade Foram escolhidos para não bater o mal Que dá recursos ao exigir e dramática Mas pois não sábio, confia em vocês Pois terão acesso ao universo de poder Power Rangers, Power Rangers, Power Rangers Power Rangers, venha a forçar Power Rangers, são heróis Muitos deles formam o poder, o mega-dor O mundo precisa de vocês Power Rangers, venha a forçar Power Rangers, são heróis Muitos deles formam o poder, o mega-dor O mundo precisa de vocês Power Rangers, venha a forçar Power Rangers, são heróis Power Rangers, são heróis Muitos deles formam o poder, o mega-dor O mundo precisa de vocês Power Rangers, são heróis Power Rangers, são heróis Power Rangers, são heróis fucking Cars, é heróis O sol quente das manhãs As noites de luar A vida é tudo o que se quis É um canto de amor Mas de repente não há mais Música no ar E tudo é diferente Do que você sonhou Se você sentir A solidão Da escuridão Pensa em quem te faz feliz A amizade tem Um querer bem Que esteja onde estiver Tudo vai ser como é Basta ouvir seu coração As lembranças vão surgir É só você buscar Abraços e sorrisos Que ninguém pode apagar Vão relembrar histórias Que você já se esqueceu Ninguém está sozinho Se não existe a Deus Se você sentir A solidão Da escuridão Pensa em quem te faz feliz A amizade tem Um querer bem Que esteja onde estiver Tudo vai ser como é Basta ouvir seu coração Há um lugar em você Onde está a alegria De viver De viver Preste atenção No que essa voz diz Em seu coração Você não vai se perder Se você sentir Se você sentir A solidão Da escuridão Pensa em quem te faz feliz A amizade tem Um querer bem Que esteja onde estiver Que esteja onde estiver Tudo vai ser como é Basta só ouvir Se você sentir A solidão Na escuridão Pensa em quem te faz feliz Amizade tem Amizade tem Um querer bem Que esteja onde estiver Tudo vai ser como é Basta só ouvir Não há solidão É só ouvir Seu coração Coração Há momentos na vida Em que é preciso calar E deixar que o silêncio fale ao coração Pois há sentimentos Que a linguagem não expressa E há emoções Que palavras não sabem traduzir Pai Exemplos de valor e retidão Ensinamento Espelho E esperança Semente boa Plantada em nossa infância Que germina pela vida afora Estruturando o ser E o não ser Como falar sobre esse amor? Se amor de filho para pai Às vezes é calado Contido Dizer é amor apenas Talvez baste Amor genuíno Em sua máxima expressão Pai Meu anjo protetor E guardião das boas atitudes Há A vontade de ser como ele é Mesmo que às vezes Que assim seja Música 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 Música